Fala galera, tá começando mais um Soda Pop com mais um quadro de review no canal pra falar de Kingdom Hearts, edição definitiva lançada pela editora Panini. Yeah! Pois é gente, finalmente Kingdom Hearts, edição definitiva foi lançada agora pela editora Panini no Brasil já tivemos os mangás de Kingdom Hearts aqui no Brasil anteriormente pela editora Abril mas a Panini agora assume aí os direitos de publicação do selo Disney e a gente foi surpreendido com a revelação de que teríamos as edições definitivas de Kingdom Hearts lançadas por aqui já tínhamos uma edição definitiva lançada pela editora Abril que não vingou, não deu certo não tinha um acabamento legal mas fora isso, as outras publicações de Kingdom Hearts aqui no Brasil pela editora Abril que foi lá em 2013, fizeram muito sucesso, venderam muito inclusive teve até álbum de figurinhas de Kingdom Hearts lançadas aqui no Brasil e eu mesmo colecionei, tenho até aqui pra mostrar pra vocês como eram os mangás da primeira publicação no Brasil por sinal, muito bonito, esse é o volume 1 da editora Abril, como vocês podem ver e tenho aqui também os outros mangás, todos os outros, volume 3, volume 2, volume 4 todos eles compõem a primeira saga de Kingdom Hearts que é o primeiro jogo, até tenho aqui o jogo pra mostrar pra quem não sabe né, Kingdom Hearts é um jogo de videogame que foi produzido pela Square Enix, a mesma empresa de Final Fantasy e com a parceria da Disney, eles uniram o universo de Final Fantasy com o universo Disney e criaram Kingdom Hearts, que é uma grande saga de videogames aí que se iniciou lá em 2001 no Playstation 2 pois é, o sucesso foi tanto que foi rendendo outros produtos, inclusive mangás esses aqui então são do primeiro jogo né, da primeira grande aventura do Sora do Pateta e do Donald pra quem não sabe a história, a gente acompanha a Sora que é esse menino aqui, ele vive numa ilha né, chamada Destiny Island com seus amigos mas a ilha é atacada por criaturas das trevas que no meio da noite invadem a ilha, destroem a ilha os amigos do Sora desaparecem e o Sora ele acaba sendo levado pra outro mundo onde ele acaba conhecendo o Pat Donald e o Pateta e os três vão ter que deixar suas diferenças de lado pra que juntos possam encontrar seus amigos e salvar o mundo basicamente né, pra resumir, a trama é essa e eu tenho aqui pra mostrar pra vocês a edição definitiva da Panini que foi lançada agora em 2020 capa dura verniz localizado e esse mangá aqui, você vê que é bem, bem maior com muito mais páginas esse é o volume 1 da editora Panini que compõe esses dois volumes aqui compõe esse e compõe esse daqui então vocês tem basicamente esses dois mangás esses dois aqui fica até difícil eu me segurar aqui que compõe aqui o volume 1 da editora Panini papel cocher deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o papel sabe, o acabamento muito legal mesmo papel de qualidade que dá mais durabilidade para o mangá e mais de 286 páginas capa dura papel cocher verniz localizado assim, a editora Panini fez de fato uma edição definitiva caprichada e eu adorei de verdade acho que a única coisa que faltou que eu senti falta a única é que tivesse as capas variantes dentro do mangá da edição definitiva mas que tivesse colorida sabe, que fosse as artes coloridas como a gente vê em outros mangás por aí de edição definitiva eles tem as capas variantes aqui mas em preto e branco né, mangá em preto e branco eles não botaram nem sequer as artes coloridas eu achei que poderiam ter feito isso que ficaria bem legal mas o material é espetacular lindo demais e pra quem é fã de Kingdom Hearts conhece o jogo ou não conhece o jogo o mangá pode ser aí a sua porta de entrada pra você conhecer esse universo fantástico que que é a Disney e a Square Enix eu também tô aqui com o volume 2 taram da edição definitiva ele compõe exatamente o volume 3 do mangá e o volume 4 a capa por sinal mantém a capa dura verniz localizado lindo demais e eu preciso dizer pra vocês eu fiquei realmente muito satisfeito com essa edição definitiva a editora Panini já está lançando outras edições dando continuidade aos mangás esses dois aqui já encerram a primeira saga de Kingdom Hearts que compõe o primeiro jogo engloba o primeiro jogo de Kingdom Hearts e depois já estamos aí no Kingdom Hearts Channel of Memories que a Panini já lançou já tem muita gente aí adquirindo já tivemos aí mais um anúncio de Kingdom Hearts 350 358 sobre 2 dias que é outro jogo da série Kingdom Hearts que virou mangá e eu minha nota pra esse material aqui é 5 soadinhas 5 soadinhas eu não consigo dar nem 4 de 0 a 5 minha nota é 5 tá gente excelente lindo demais sabe olha o acabamento disso verniz localizado a capa tá linda linda demais sabe é é um trabalho assim que a Panini teve realmente de muito carinho e que aí os fãs vão ter aí a oportunidade de de relembrar as aventuras de Sora Donald e Pateta tivemos aí recentemente o jogo Kingdom Hearts 3 que fez muito sucesso e torço muito pra que que eles possam trazer pra gente aí o Kingdom Hearts 3 em mangá que já tá sendo publicado lá no Japão espero que a Panini possa trazer esse material pra gente que vai ser um material inédito que ninguém trouxe ainda nem a editora Bill que na época nem tinha Kingdom Hearts 3 então agora vai ser um material novo pra poder aí chegar no mercado brasileiro também tem Kingdom Hearts Birth by Sleep que também não foi lançado por aqui no Brasil espero que a Panini possa publicar enfim tem uma infinidade de outros mangás de Kingdom Hearts que não chegaram aqui e agora temos a chance de poder tá aí adquirindo espero que a editora dê a gente essa oportunidade e que os fãs aproveitem pra comprar esse mangá porque tá lindo demais então é isso gente material 5 sozinhas nota 10 se eu tiver que dar uma nota de 0 a 10 é 10 lindo demais e super recomendo que vocês comprem porque é emocionante a jornada desses 3 heróis inusitados vocês com certeza vão se emocionar muito então é isso 5 sozinhas material excelente já à venda nas lojas especializadas ou no próprio site da editora Panini então é isso pessoal se vocês gostaram do vídeo se inscrevam no canal deixem seu like e a gente vai trazer aí mais publicações de Kingdom Hearts dos próximos lançamentos aqui no canal tá certo? então até a próxima com mais Soda Pop yeah